Michael Bisping revela lesão no joelho e diz que não poderá lutar tão cedo, o campeão dos pesos médios da organização disse, em entrevista ao podcast Believ Home na última terça-feira, que esse provável adiamento pode vir a ser benéfico para ele, uma vez que uma lesão no joelho vem impedindo até mesmo de se exercitar e treinar. É uma benção disfarçada, porque eu não vou poder lutar tão cedo. Não consigo treinar, porque estou com sérios problemas no meu joelho. Já estava sentindo isso na Tailândia, e não melhorou nada. É uma longa história, mas a verdade é que não vou poder lutar por algum tempo. Por isso, o cenário acabou sendo perfeito para mim, se você curtiu deixe seu like e se inscreva no nosso canal, beijo do gordo uou.